Programa não recomendado para menores de 10 anos Como é bom começar o programa sabendo que tudo que é nosso está no coração de Deus acreditando nisso, pensando nisso né, tendo essa certeza você não está sozinho, você enfrentando a depressão, você enfrentando a tendência suicida você enfrentando a tristeza, Deus te ama e mais, esse é um tempo precioso de intimidade com Deus, sabia? é um tempo precioso de intimidade com Deus, porque filho, filha às vezes numa situação como essa, ninguém mais nos entende tão bem nem a gente se entende né, a gente se sente cansado, perdido, abatido mas esse é um momento no qual ninguém nos entende e Deus nos entende profundamente ninguém nos entende melhor que ele, sabe? ninguém então saiba disso, ele está com você, ele te ama, filho amado, filha querida e nesse momento de dor, de tristeza, de ansiedade, de depressão ele está muitíssimo perto de você, tá certo? quero acolher com muito carinho a minha equipe aqui do Pra Ser Feliz esse povo querido que trabalha, que faz acontecer aqui a nossa programação boa noite Ju, Deus abençoe boa noite padre, amém Ju, vamos falar um pouquinho desse tema, que é difícil de ser abordado né mas é um tema tão necessário né, tão necessário eu partilhei, não lembro se foi numa live eu encontrei uma estatística da Organização Mundial de Saúde que comprovava que 90% dos suicídios, mais um pouquinho de 90% eles seriam preveníveis se a pessoa tivesse recebido ajuda, o mínimo de ajuda né e nós vamos entender que tipo de ajuda é essa né, que a gente pode oferecer pra alguém que tem uma tendência suicida ou que está pensando nisso né a gente tem que entender, a tendência suicida não é uma frescura é uma expressão de dor da alma né é uma expressão de dor da alma e esse é um ponto no qual, sabe, existem fronteiras Ju e quem nos acompanha que, aliás, assuntos de fronteiras nos quais a sociedade toda se une num assunto como esse, quem é cristão, quem não é cristão quem é católico, quem é protestante quem é ateu, todos temos que nos unir pra ajudar o ser humano pra ajudar as pessoas que estão sofrendo né e tem coisas muito boas que a gente pode refletir sobre isso então o tema é esse né não sei quem está sentindo isso em casa não tenha vergonha eu acho que a gente o suicídio foi tabu por muito tempo no Brasil né na sociedade como um todo mas com essas campanhas como essa como Setembro Amarelo a gente coloca luz a isso porque antigamente não se falava mas ao mesmo tempo se desprezava um problema gigantesco né então tem que falar e falar do jeito certo né pra oferecer luz e a palavra de Deus nos ajuda muito nisso também vou falar um pouquinho de Moisés hoje Ju o melancólico Moisés e na Bíblia vários personagens chegaram a momentos tão difíceis sabe momentos limítrofes assim momentos difíceis nos quais eles chegaram a pedir a Deus a morte nos quais eles desejaram a morte quer ver o próprio profeta Elias foi um desses personagens também além do profeta Elias o próprio Jó né meu Deus do céu Jó foi aconselhado amaldiçoou a Deus e morre só no momento ele desanimou mesmo e pediu a Deus a morte mas depois através da oração do apoio de pessoas boas ele foi superando e teve tudo que ele perdeu restituído né muito mais do que era antes e também Moisés que pediu a Deus não é o seu fim porque ele não estava conseguindo lidar com a situação que ele vivia então vamos lá números capítulo 11 versículos do 14 ao 15 14 e 15 na verdade veja bem Moisés ele sofreu muito como líder do povo né ele estava sobrecarregado ele vivia sobrecarregado né era muita coisa era um povo cabeça dura e eu digo pra você ser líder ser pastor né ser padre líder religioso espiritual mas líder também de uma empresa é muito difícil porque o líder ele toca no pior do povo infelizmente ele toca no pior do rebanho por exemplo o chefe de uma empresa às vezes a pessoa fala mal dele os funcionários falam mal mas ele vê o funcionário que chega atrasado o funcionário que enrola porque tem gente que é ruim de serviço ele vê o funcionário que está roubando a empresa que está desviando fundos da empresa entendeu ele toca no pior ali do povo ele consegue ele tem que tocar tem que administrar o pior do povo o pior do povo que lhe é confiado e Moisés olha só depois de uma situação bem difícil com Deus com o povo ele diz senhor eu já não posso mais suportar sozinho o peso de todo esse povo é grande demais para mim se queres continuar a me tratar assim peço me tires a vida olha só versículos 14 e 15 de números capítulo 11 Moisés pediu a Deus eu quero morrer eu não aguento mais a situação eu não aguento viver assim eu não aguento carregar o peso desse povo esse peso enorme esse peso difícil desse povo sabe e veja bem Moisés é um homem fantástico né o libertador do povo de Deus mas ele também teve o seu momento de fraqueza né mas o que ele fez na fraqueza ele rezou que ele estava falando com Deus né ele não parou na sua fraqueza ele levou a Deus ele ofereceu a sua fragilidade a Deus né mas o que que fez Moisés chegar a uma situação tão extrema a ponto de pedir a Deus a morte primeiro lugar Moisés pediu a Deus a morte porque ele estava extremamente sobrecarregado e quantas pessoas desistindo da vida cansadas tristes por excesso de atividades por excesso de cobrança é filha é escola é trabalho é tanta coisa que não é cobrado hoje em dia né gente mas a gente tem que encontrar como dizem os americanos costumam dizer tomadas saudáveis nas quais a gente possa nos carregar novamente nos recarregar né recarregar as nossas energias né porque nessa vida tão exigente você sabia que a falta de descanso muitas vezes desanima a gente a falta de descanso de descanso muitas vezes é fonte desse desânimo de querer morrer né Moisés estava sobrecarregado mas também Moisés estava profundamente decepcionado ah filho filha a decepção também é cáustica sabe a decepção que a gente vai amargando ruminando no coração como ela prejudica a gente né quando a gente vai se decepcionando com a gente mesmo com as pessoas com Deus nós vamos nos sentindo fracos fragilizados não respeitados na nossa verdade né como isso arrebenta também né com as nossas emoções com a nossa mente e Moisés ele vinha de muitas batalhas gente a vida de Moisés foi uma batalha mas sobretudo para sair do Egito as dez pragas do Egito né batalha espiritual batalha psíquica emocional você sabe que eu costumo dizer que a depressão não é sinal de que uma pessoa é fraca mas é sinal de que uma pessoa está sendo forte há muito tempo né está sendo forte há muito tempo de repente o cansaço o abatimento a fraqueza se manifestam simplesmente se manifestam né então Moisés ele viveu muitas batalhas imagina aquelas dez pragas do Egito depois tudo bem Deus abriu o mar vermelho foi maravilhoso mas e a tensão o estresse até o milagre acontecer existe um cansaço um desânimo até uma depressão que vem também da batalha espiritual da batalha pela nossa família da batalha pela nossa salvação da batalha contra um vício da batalha pra deixar Deus fazer a obra que ele quer fazer na nossa vida da batalha pra nós cumprirmos com fidelidade a nossa missão em tudo isso está envolta uma batalha e muitas vezes vem esse desânimo como veio Moisés um desânimo profundo quero morrer eu não aguento mais quantas pessoas sentindo isso talvez você esteja sentindo o mesmo que Moisés por cansaço por decepção ou por outras causas multifatoriais que o padre não cita não pode não contemplar aqui mas talvez você esteja vivendo a depressão a tristeza talvez você esteja vivendo um cansaço na alma essa ansiedade que não te abandona sabe e como eu disse a gente tem que falar sobre o suicídio a tendência suicida porque veja bem Moisés teve vontade de morrer Elias teve Jó teve mas ninguém dele se matou não é se suicidou não é porque você tem vontade ou passa pela sua cabeça que você tem que fazer não você pode colocar isso pra fora falando falando com as pessoas certas buscando ajuda a confissão a direção espiritual um familiar ou um profissional da saúde mesmo pra te ajudar talvez você tenha que tomar um remédio por um tempo mas tem gente pra te ajudar hoje eu estava fazendo uma pesquisa mesmo sobre o CVV você sabe o que é o CVV que foi criado em 1962 Centro de Valorização à Vida é um lugar que tem um canal o número 188 que tem sempre um voluntário uma pessoa ali preparada pra acolher pra conversar com pessoas que estão planejando suicídio pensando no suicídio você vê um canal direto tem link também com o Ministério da Saúde que bonita essa iniciativa tem link com outras iniciativas afins internacionais bonito perceber tem gente pra ouvir pra ajudar então talvez esteja passando na sua mente porque essas coisas não é assim aí passou e e e a pessoa se matou não a pessoa vai gestando vai pensando e vai considerando e aquilo que você não traz a luz cresce dentro de você às vezes tem que trazer a luz em oração na presença de Deus trazer a luz que é uma coisa que acontece no mundo e a gente tem que trazer luz pra ajudar as pessoas a cada 40 segundos segundo a Organização Mundial de Saúde uma pessoa se suicida no mundo e a cada 1,6 segundos uma pessoa tenta suicídio sabe então a gente tem que oferecer luzes e às vezes é uma opressão espiritual do demônio às vezes é mas às vezes também são outros fatores gente não desprezemos que nós somos gente nós somos pessoas pessoas que geralmente abusam de entorpecentes álcool no momento de impulsividade às vezes cometem um ato como esse pessoas com muitas feridas na história que não conseguiram superar que não conseguiram buscar devida ajuda sabe as causas são multifatoriais e sobretudo a gente tem que prestar atenção também nos nossos jovens e adolescentes você sabe que em 10 anos o suicídio de adolescentes de 10 a 14 anos aumentou 40% no Brasil e de adolescentes de 15 a 19 aumentou mais de 35% então a gente tem que oferecer luz em primeiro lugar como você vai ajudar uma pessoa que sofre de uma tendência suicida um filho com depressão um pai ou como você vai se ajudar vou começar falando como a gente deve tentar ajudar alguém que está vivendo isso se é adolescente jovem como eu disse que está crescendo muito em primeiro lugar você tem que observar seja adolescente jovem ou também mais adulto o principal indicativo são as mudanças de comportamento hoje eu ouvi uma psiquiatra dizendo muito boa psiquiatra jovem mas muito preparada bem preparada para falar disso ela falava dos alarmes verbais a pessoa vai falando uma coisa ou outra você tem que prestar atenção na mudança de comportamento por exemplo ela começou a dar coisas que eram preciosas que ela não daria para ninguém ela deu para um melhor amigo ela começou a postar coisas sobre morte sobre suicídio ela começou a ficar trancada no quarto o adolescente brigar com o pai ficar um dia no quarto é uma coisa agora ficar três semanas quatro semanas no quarto ele deixou de ter convívio ele está agressivo demais está deixando de se cuidar fazer coisas que antes eram prazerosas presta atenção se há mudança de comportamento talvez o adolescente o filho ou o pai ou o idoso esteja enfrentando uma depressão ou esteja com pensamentos de suicídio e gente desconstruamos aquele mito que diz que quem fala não faz porque muita gente que se suicidou falou antes e deu sinais aquilo que a psiquiatra falava dos alarmes verbais então prestemos atenção nos alarmes verbais no que a pessoa está falando hoje muita gente se manifesta nas redes sociais presta atenção que seu filho anda apostando que a pessoa que é ligada a você anda apostando as mudanças de comportamento no caso de adolescentes essa psiquiatra dizia que geralmente os meninos quando eles estão com depressão ou tendência suicida eles manifestam mais agressividade e as meninas manifestam mais a menos valia o sentimento de que elas não são bonitas não são importantes ninguém as vê e muitas vezes a dor que impulsiona alguém ao suicídio é justamente a dor do desamor se eu morrer ninguém vai sentir minha falta ninguém me vê ninguém me ama tudo isso seria curado curado assim bem diminuído curado e também transformado através do encontro pessoal diário e constante com Jesus porque Deus nos ama com amor perfeito infinito incondicional eterno quando a pessoa faz uma experiência do amor de Deus ela tem muito mais condição de dizer não a uma tendência autodestrutiva como a tendência suicida importantíssima a fé espiritualidade ajuda demais muito 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 então quer ajudar alguém a prevenir o suicídio leve essa pessoa a Deus leve-a até um encontro pessoal com Deus isso ajuda muito e também como o padre estava dizendo notemos as mudanças de comportamento nas pessoas e uma coisa que os especialistas isso é unânime gente que eles dizem que a gente tem que entender que a pessoa que comete o suicídio ou que está com depressão ela não está com frescura ela está doente depressão é doença não é frescura não é mimimi é uma dor na alma a ponto da pessoa destruir a si mesma cancelar a própria vida é uma dor profunda então a gente precisa conduzir diziam os especialistas a essa pessoa a ajuda adequada ajuda espiritual ajuda profissional e uma das coisas que é essencial para ajudar alguém que está com a tendência suicida é o escutar sem julgar a pessoa você vê que o seu filho está com uma tendência assim só é um dia você e ele pai ou mãe vai comer uma pizza e deixa o celular por amor de Deus e escuta pergunta para ele para acabar com a sua vida se suicidar passou pela sua mente pergunta porque às vezes essa pergunta é um tabu mas essa pergunta vai trazer um alívio para a pessoa que está ouvindo porque ela vai poder falar sobre o que ela sentiu ela vai poder falar sobre como ela está se sentindo pressionada por esse sentimento esse pensamento e escutar sem julgar gente não é dando a receitinha pronta isso é frescura eu tive isso vai passar não a dor é do outro não é sua respeite a dor do outro somente escute sem julgar com empatia sabe a gente precisa desenvolver essa capacidade empática por exemplo eu falava do CVV quando você liga lá não tem bina por exemplo ninguém fica perguntando o seu nome se você não quiser falar o seu nome você não fala mas é uma pessoa para te ouvir para te direcionar você pode buscar como eu disse ajuda espiritual ajuda demais se você está em depressão está tendo tendências suicidas você precisa ter uma vida de oração não tem vontade de rezar reza mesmo sem vontade vontade porque a tentação também o inimigo ele aproveita desses momentos de baixa nosso de guardas baixas para vir bagunçar o coreto para vir nos confundindo nos levando ao desespero porque o suicídio acontece no momento de desespero é um desespero tão grande que a pessoa não sabe o que fazer então é preciso oferecer essa ajuda essa ajuda para a pessoa escutar gente a pessoa que está sofrendo quando ela sente que tem uma pessoa que se importa com ela isso é diferente o sofrimento dela se torna diferente a escuridão se torna mais clara e se você está sentindo essa tendência suicida em primeiro lugar tenha paciência com você e não é porque você está sentindo que você tem que fazer Deus não quer que você acabe com a sua vida e você no fundo não quer essa psiquiatra dizia que eu estava ouvindo hoje que quem vive essa tendência suicida vive uma disfunção cognitiva o que seria isso a pessoa ela tem um juízo de valor das coisas muito comprometido ela não consegue enxergar a realidade por quê? porque ela está sempre se prendendo mais no negativo ruminando mais o negativo do que o positivo então ela não vê a realidade sabe? então tenha paciência com você se você está doente mas busque ajuda busque falar sobre isso com as pessoas certas não é o fim do mundo até Moisés Elias Jó passaram por isso o próprio Jesus soou sangue suou sangue mas busque ajuda busque oração se você está com essa tendência suicida vá diante do Santíssimo todos os dias e peça Senhor me liberta eu quero viver proclame com a sua palavra você pode até repetir depois de mim agora Senhor liberta-me eu quero viver vai dizendo isso sabe? Deus te quer vivo não cometa esse ato sentir é natural isso vai passar mas fortaleça a sua imunidade espiritual a gente precisa fortalecer a nossa imunidade espiritual a nossa imunidade emocional a nossa imunidade psíquica assim como a gente cuida da imunidade do corpo a gente precisa cuidar da imunidade das emoções da alma como você cuida da imunidade da alma? rezando orando estando na presença de Deus rezando o terço ou o rosário todos os dias se comungando buscando a Eucaristia como você aumenta a imunidade emocional buscando ajuda estando perto de quem te ama de quem gosta de você tem muita gente que te ama você é uma bênção Deus te ama e se você está se sentindo sozinho sem amigos sobretudo você é adolescente criança peça ao Senhor peça agora a Jesus coloque bons amigos no meu caminho que ele vai colocar não desista eu sei que quando você é adolescente você não tem outros horizontes ainda na vida né filho? filha então tudo pra você é bem pesado o padre entende mas se essa amizade não deu certo se esse namoro não deu certo Deus vai colocar outro amigo outro namorado outra pessoa vai dar certo e se você está lutando contra uma tendência ruim em você que você não gosta tenha paciência com fé com oração com Deus você vai vencer tá certo? Deus ama você não está tudo perdido não não deixe de sonhar Deus tem coisas lindas pra sua vida não deixe de ser